E nesse vídeo, um comparativo entre dois modelos da mesma marca. Tenho aqui o Halo RS3 e o LS05. Na descrição tem o link de review de cada um, o link de compra, você pode comprar um boleto, cartão e várias vezes sem juros. Tá rolando a promoção no canal, você pode ganhar um Apple Watch. Lembrando também que tá rolando a promoção no AliExpress, tem produtos aí por centavos e smartwatches aí por R$9, fones de ouvido por R$5, vou deixar o link aí embaixo pra você dar uma olhada. Enfim, vamos lá, comparativo bem interessante. Como eu falei, dois produtos da mesma marca. É claro, posicionados de forma diferente. O LS05 é um modelo um pouco mais de entrada da marca. E o RS3 é um modelo top, vamos dizer assim, com tela AMOLED, GPS, enfim. Então vamos lá. São dois smartwatches muito bonitos, na minha opinião, bem acabados também. Você tem aqui alumínio, aqui também. A diferença principal é a tela AMOLED aqui no RS3. Aqui é uma tela LCD de boa qualidade, mas querendo ou não é inferior. Tem aqui o 2.5D no RS3 pra proteção da tela. Aqui no LS05 é tanto o nome que eu até confundo. Enfim, no LS05 você tem uma proteção também bacana na tela. Lado a lado, apenas um botão no LS e dois botões aqui no RS3. É um acabamento muito bom nos dois. Claro, no RS3 é um pouco melhor, é um alumínio com mais qualidade. Do outro lado, não tem nada, nenhuma série de som, nada. Material de excelente qualidade nos dois. E, como eu falei, no RS3 é um material um pouco melhor. E isso é muito interessante porque no LS05 já é um material bem legal. Eu sempre elogiei, sempre gostei. Indo pra parte de baixo, você tem um plástico texturizado aí nos dois. Bem legal. No meio aqui tem o atuílico, aqui tem o carregamento magnético. No RS3 é um plástico texturizado em tudo, de ótima qualidade. Sensório de batimento com oxímetro. Aqui não tinha oxímetro. E você tem aqui o carregamento magnético também. Pulseira removível nos dois modelos. A pulseira do RS3 é muito boa. O fecho é de metal, passador gigantesco. A pulseira do LS05 é boa também, mas inferior à do RS3, fecho de metal também. Bom, agora com o RS3 no pulso. É um smartwatch muito agradável. Curti bastante a pegada dele. Bem agradável mesmo. A pulseira é muito boa. Muito macia. Realmente ela é muito boa. A parte de baixo do smartwatch tem uma textura bem agradável. E ele veste muito bem, encaixa muito bem no pulso. Realmente agradável. Na questão da tela, é uma tela AMOLED. Sendo assim, você tem uma tela aqui de excelente qualidade. Uma tela muito nítida. Tem uma resolução boa. Você tem cores bem vivas. A tela não é tão grande assim, mas é um tamanho bom. Um tamanho que agrada bastante. E ela é bem bonita. E tem bastante qualidade. Que na minha opinião é o que mais importa. Olha que legal a qualidade dessa tela. É realmente muito boa. Bom, agora com o LS05 no pulso. É um smartwatch. Que mesmo tendo sido lançado há algum tempo, ainda continua atual. Eu gosto bastante dele. Ele tem uma pegada bem interessante. É bem confortável. Uma pulseira bem macia. Bem agradável para o dia a dia. Não é tão boa quanto a do RS3. Mas é boa. A parte de baixo também é legal. Mesma coisa. Não é tão legal quanto lá. Mas é interessante. E eu gosto muito da ergonomia, do conforto desse produto. Você aproxima bastante do RS3. Na questão da tela, por ser uma tela LCD, ainda é uma tela... Ainda não. É uma tela de boa qualidade. E eu gosto, tá? Uma tela LCD de bastante qualidade. Imagem também bem nítida. Tem uma resolução legal. Cores vivas. Então, por ser uma tela LCD, ela é legal. Com certeza. Claro, é inferior à tela do RS3. Mas não é aquela diferença brutal, tá? Ela é uma tela que faz bem o seu papel. Eu gosto bastante dessa tela. Bom, vamos lá para o sistema de cada um. Começando aqui pelo RS3. Arrasou para baixo, você tem os atalhos rápidos. Olha como é bonito. O preto, né? O AMOLED, ele se destaca pelo preto. Fica muito, muito legal o contraste. Segura o apertado, você consegue mudar as watch faces. Tem várias para baixar lá no app. Para cima, você tem as funções. Esse botão aqui, você bloqueia a tela. Botão de baixo, você abre os modos de atividade física. Com a opção do GPS. Ele vai ter aí o essencial. Uma academia, uma bike, uma esteira, natação. Então, ele não é dos mais completos. Hoje em dia tem smartwatch aí com 100 modos. Mas ele dá conta do essencial. Para o lado que você vai ter funções rápidas. Você tem aqui a app de relaxamento. A função de relaxamento. Você tem a previsão do tempo. O sono. Aqui o batimento. Resumo do dia a dia. Para cima, então, você tem as funções. Ali o resumo do dia a dia. Você tem aqui o batimento. O oxímetro. Os modos de atividade física. Tem aqui a previsão do tempo. Monitoramento do sono. Notificações. O sistema de notificações é excelente. No review, detalhei tudo. Configurações. Aqui tem algumas funções a mais. Cronômetro. Contagem agressiva. Enfim. E algumas configurações. O sistema, ele é bacana. É bem organizado. Mas não é tão completo. Para o preço do smartwatch. Eles poderiam ter desenvolvido um sistema um pouquinho mais completo. Vamos lá para o LS05. Para baixo, você tem as funções rápidas. Para cima, você tem todas as funções. Já mostro para vocês. Para o lado, você tem algumas funções aí. Como o relaxamento. Previsão. Enfim. Dá para notar que o sistema é muito parecido com o do RS3. Ou melhor. O melhor. O RS3 é parecido com o RS3 aqui. Porque o RS3 veio depois. Apertou o botão de bloqueio a tela. Segura o apertado. Você consegue mudar as watch faces. É a mesma coisa. Dá para baixar várias aqui. Para cima, você tem as funções. Então, tem ali. Resumo do dia a dia. Batimentos. Modos de atividade física sem GPS. Aqui não tem GPS. Você tem a previsão do tempo. Monitoramento do sono. Controle da música. Aqui as funções extras. Então, dá para notar que é o mesmo sistema. Só que adaptado lá para o novo modelo. Então, isso que eu não curti tanto. Eles poderiam ter desenvolvido um sistema um pouquinho mais moderno. Um sistema mais completo. Para competir com os smartwatches dessa faixa de preço do RS3. Que tem sistemas bem melhores do que esse modelo. Na questão de bateria e certificação. Os dois são excelentes. Você tem aí até 14 dias de bateria. Na questão da certificação. É 5 ATM. E IP68. Então, os dois dão para nadar. Mas, claro. O RS3 é melhor. Bom. Qual vale mais a pena? São dois modelos que tem aí um sistema muito parecido. Mas, no caso do RS3. Você tem aí uma tela bem melhor. Você tem GPS. Você tem 5 ATM. Você tem acabamento um pouco melhor. O design dele. Na minha opinião. É um pouco melhor. É mais bonito. Mas, como eu falei. Você tem exatamente o mesmo sistema. Então, praticamente as mesmas funções. E isso, na minha opinião. Deixou o smartwatch. É um pouco limitado. Ele poderia ter aí um sistema melhor. Mais completo. Então, é simples a resposta. Na minha opinião. Se você precisa muito do GPS. Muito da certificação 5 ATM. Você tem a opção do RS3. Que é uma opção legal. É uma opção válida com certeza. Se você não precisa dessas coisas. Vai no LS05. Que ele vai te atender super bem. Ele ficou bem próximo dos modelos. Principalmente por causa do sistema. Apesar de não ter essas coisas que eu falei antes. Tela AMOLED. GPS. E tal, tal, tal. Beleza? Então, é isso. Na descrição tem o link de review de cada um. Link de compra. Fico por aqui. E até o próximo vídeo.